Outro dia, o Miguel me escreveu perguntando, por que raios eu virei fumante e os outros não? Ele contou que uma certa lembrança lhe trazia até raiva. Ele havia experimentado cigarro junto com uma namorada da adolescência que ofereceu para ele e se lembra de amigos que na época também experimentaram com ele e disse que todos pararam de fumar, menos ele. Aliás, a tal namorada que influenciou ele a fumar, a Paula, depois acabou não virando fumante, largou ele e ele ficou com o pepino de ser fumante até hoje. Primeiro, o Miguel pensou que era um grande azarado. Depois, o Miguel começou a se questionar se havia algo errado com o DNA dele e me perguntou se, por acaso, eu saberia se ele tinha alguma tendência genética para o vício porque tinha ouvido falar algo a respeito. O fato é que o Miguel estava muito intrigado com essa resposta e, se essa for a sua dúvida também, segue aqui a resposta para vocês. Não, Miguel, pode ficar aliviado. Não há nada de errado com a sua constituição genética em relação a esse vício nem você é um azarado por continuar a fumar enquanto que a Paula se safou dessa. Esse é um vício basicamente comportamental. Vamos entender melhor o que aconteceu com você quando a sua namorada te ofereceu aquele cigarro. Você estava apaixonado por ela, não é mesmo? Vocês dois eram jovens e você queria impressionar ela, ficar bem na fita perante ela, parecer mais adulto e seguro de si. Não ia pegar bem e recusar aquele cigarro, né? Afinal de contas, que mal a vi em compartilhar com ela aqueles momentos juntos. Ela precisava de companhia para fumar e você era a bola da vez. Não entenda mal, mas se você tivesse namorado uma não fumante naquele momento, talvez não tivesse aberto a sua guarda para o cigarro e a sua história poderia ser outra hoje. E se outro estivesse no seu lugar, haveria uma grande chance dele também experimentar aquele cigarro e virar um fumante. A gente é influenciado pelo comportamento dos outros à nossa volta e começa a fumar sem noção do que representa esse vício. Nenhum jovem tem essa noção nesse início. Normalmente, na vida, maturidade e entendimento só vêm bem mais tarde, infelizmente. Você consegue se imaginar, como o pré-adolescente que era, na hora em que a Paula te ofereceu aquele primeiro cigarro, pensando Não, obrigado, esta é uma droga viciante, eu quero distância disso. Além do mais, eu não quero acabar com a minha saúde, nem acabar com alguém que não consegue parar de fumar anos depois. É claro que naquela época isso nem passou pela cabeça do Miguel. Também não passou pela sua e nem na de nenhum fumante ao experimentar o primeiro cigarro. Naquela hora, tudo que passou pela sua cabeça é que você estava experimentando, exercendo uma liberdade que não estava acostumado a ter quando era criança. Que você estava no controle, que ia parar quando quisesse. É claro que isso não é um papo muito racional que a gente tem conosco naquela hora. É só uma sensação que todo jovem tem de que está no controle e faz o que quer. Pode-se dizer que fumar aquele primeiro cigarro da sua vida naquela hora foi um gesto de ingenuidade sua. Se você pensa o contrário, imagina que eu se senti tentado a colocar aquele primeiro cigarro na boca quando era bem jovem. Se naquele segundo aparecesse o gênio da lâmpada e te contasse exatamente isso. Olha, eu vou te contar a verdade. Essa é uma droga viciante, cara. E uma vez fisgado, vai ser muito difícil sair dela. Mesmo se ela te destruir aos poucos e acabar com a sua saúde, nem assim você vai conseguir largar. Pelo contrário, vai se agarrar ainda mais a ela. Sai fora. Ela é perigosa. É encrenca. Você acha que se o gênio da lâmpada te revelasse isso e você aceitasse isso como verdade, como se fosse contado pelo seu melhor amigo, aquele em quem você mais confia, você acha que teria colocado ele na boca? Eu te digo que essa hipótese é improvável. Você não teria experimentado ele se soubesse dessa verdade no auge da sua juventude. Ninguém fuma porque é burro. Fumantes não são estúpidos. Apenas caíram numa certa armadilha. E a armadilha não passa recibo. Ela não avisa que é uma armadilha. Armadilha essa, na qual não fumantes não caíram. E eu vou explicar a você por que alguns caíram e outros não. Acompanhe comigo, porque esse é um tema muito interessante. Presta atenção a esse diagrama e veja o que aconteceu quando você era jovem e começou a fumar. Vamos fazer de conta que cada linha dessas representa a vida de uma pessoa. A primeira linha representa o Miguel aqui da nossa história. A segunda, a sua namorada Paula. E a terceira eu coloquei aqui com o Zé, um colega de escola do Miguel que nunca fumou na vida, pra gente poder fazer uma comparação. Até os 14 anos, todos eles eram não fumantes. O cigarro não tinha a menor importância pra eles, que tocavam a vida na boa sem ele até então. Muito bem. A Paula foi a primeira que experimentou um cigarro, como ela costumava dizer, de besta. E começou a fumar um cigarro aqui, outro ali, nas baladas, nos finais de semana, bem de vez em quando. Nesse estágio, você ainda ousaria considerar a Paula uma não fumante igual o Zé ou o Miguel? Ela entrou em uma zona de risco, que nem acontece com uma mosca que sobrevoa uma planta carnívora e não tem ideia de onde está se metendo. Eu vou marcar esse momento em que ela experimentou o primeiro cigarro da sua vida com uma linha amarela. Essa aqui. Aí, a Paula começou a ficar com o Miguel e ofereceu o cigarro a ele, que aceitou pra impressionar ela, pra parecer mais adulto, mais seguro e conquistar ela. Nesse momento, o Miguel também recebe a sua linha amarela aqui. Ele também entrou nessa zona de risco, conforme eu falei, onde o jovem acredita que está só experimentando, que está no controle e para quando quer. Aí, passou um tempo e a Paula entrou numa onda de saúde, começou a comer uns lanches natureba, começou a praticar esporte. Por alguma razão, a Paula viu que fumar não tinha a ver com ela e com o estilo de vida que ela escolheu. Não viu mais sentido em fumar e decidiu cair fora. Então, a Paula resolveu largar o fumo e largou. Simultaneamente, resolveu largar o Miguel também, porque achou que, por razões que só o coração conhece, eles não tinham mais a ver juntos. Nessa hora, a Paula voltou a ficar com a linha verde, livre daquele vício. A linha verde representa o não fumante, como todos éramos a vida toda antes de começar a fumar. Muitos fumantes se esquecem que foram perfeitos não fumantes um dia, antes de começarem a fumar, e nem se lembram desse tempo em que não fumavam. Como para a Paula não havia mais sentido em fumar, e o maior poder desse vício da nicotina não está na parte física e sim na parte psicológica, ela largou de boa. Essa parte estava resolvida para ela. O fato é que a Paula nunca mais fumou. Já o pobre Miguel, que estava apaixonadésimo e tomou o cano da Paula, não se conformou, entrou em depressão, não parava de pensar na Paula e nos momentos em que passaram juntos, nos cigarros fumados juntos, e cada vez que ficava deprimido, acendia um cigarro, para tentar preencher um vazio que ficou, a companhia que se foi. Aí a coisa ficou feia para o Miguel, porque a linha dele foi ficando assim. Ele estava cada vez mais viciado. Com o passar do tempo, o Miguel superou a perda da Paula, mas o cigarro meio que virou um companheiro. Acontecesse o que acontecesse, ele sempre teria o seu cigarro para confortar nos momentos de tristeza, aquele companheiro que diminuía a solidão da vida, a companhia perfeita com as cervejas no final de semana, teria momentos só seus para pensar, dar aquela desestressada. É justamente esse tipo de sentimento, de conexão, que faz a diferença entre ser um fumante ou não. E essas conexões são formadas e retroalimentadas ao longo de anos, enquanto se vai fumando. O Zé, aqui embaixo, que sempre teve a sua linha verde, nunca botou um cigarro na boca em toda a sua vida. Ele achava aquela fumaça horrível, o cheiro horrível, sabia que se fumasse, sua saúde ia se degringolar. Ele pensava, pra quê? O que eu vou ganhar com isso? O Zé nunca viu sentido em botar aquilo para dentro desde o início, e ficou longe. Gente como o Zé compõe a maioria da população, são os não fumantes. Gente que jamais vai entender o sentimento que o fumante tem pelo fumo e o cigarro em suas vidas. Infelizmente, essa falta de compreensão muitas vezes faz ele erroneamente discriminar o fumante, desprezar o fumante. A Paula, que brincou com fogo por um tempo experimentando, e sendo temporariamente uma fumante ocasional quando era jovem, decidiu cair fora, pois não viu mais sentido em fumar. Muitos não fumantes passaram por essa experiência como a Paula, e também caíram fora, virando não fumantes. A juventude é uma fase de experimentação, e dependendo do que se experimenta, há riscos menores ou maiores envolvidos. No caso da nicotina, os riscos são enormes. A Paula teve muita sorte. Já o Miguel não enxergava mais a vida sem o seu cigarro. Percebe como essas três pessoas podem ter concepções sobre a mesma coisa diametralmente opostas? Agora, eu vou falar uma palavra crucial para o fumante. Valor. Para o Zé, o cigarro nunca teve valor. Para o Miguel, era uma das coisas mais preciosas da vida dele. E para a Paula, que como uma mosquinha chegou a sobrevoar a beirada da planta carnívora e caiu fora a tempo, um dia pareceu ter algum valor. Mas isso se perdeu no meio do caminho, e ela desapegou depois. Portanto, e respondendo a pergunta do Miguel, ele virou fumante pela simples razão que um dia começou a ver valor no cigarro. E esse percentual de valor, digamos assim, foi crescendo muito, até ele se sentir completamente dependente do cigarro para fazer as coisas mais básicas da vida, a ponto de não se enxergar sem ele. Isso explica porque a única forma de qualquer fumante, incluindo o Miguel e você que me assiste agora, a única forma de você se libertar do cigarro é deixar de ver valor nele. Todo mundo queria parar como a Paula, simplesmente chegar um dia e dizer, tô fora. Infelizmente, não é assim que as coisas acontecem para a grande maioria. Para que você deixe de ver valor no cigarro, todo um trabalho de desconstrução das suas crenças sobre o que o cigarro representa na sua vida deve ser feito, e muito bem feito. Esse trabalho se traduz na eliminação da sua dependência psicológica. Não é difícil, acredite. Não importa o quanto de vermelho você tenha na sua linha. A sua linha pode voltar a ficar tão verde quanto a do Zé, incrivelmente, como se você nunca tivesse fumado. A Paula e todas as namoradas, namorados, podem ir embora das nossas vidas. A vida tem dessas coisas. Tem estresse, tem perdas, dificuldades, frustrações, para todos nós. E tem muitas alegrias também. A vida não é só desgraça, pelo menos para a maioria de nós. Mas o fato é que não há controle sobre os outros. E muitas vezes não há controle sobre fatores externos que acontecem conosco. Mas se tem uma coisa que a gente pode recuperar, é o controle da própria vida, a recuperação de uma liberdade perdida. E se tratando de nicotina, os não fumantes são os únicos que têm esse controle. E não tem azar, nem DNA, nem nada que impeça você de conquistar isso. Viu, Miguel? Miguel, que flores são essas? Ah, é para sua nova namorada? Não me diga que você parou de fumar, Miguel. Que bom, Miguel. Hum, você está tão cheiroso. Eu sabia que você ia conseguir. Parabéns por ter parado de fumar. E parabéns pela namorada nova. Dizem que para cada pezinho tem um sapato esperando que cabe perfeito. Que nem o fumante e a Easyway. A gente é o sapato ideal que cabe no pé de todo fumante que quer parar de fumar. E aí